Música Neste mês o Univem abraçou a causa e trouxe para a instituição a campanha Outubro Rosa. Por um dia os funcionários trocaram os uniformes por roupas na cor rosa. Se uniram em torno de um mesmo objetivo, a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. Iluminado de rosa, o Univem, por meio da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, CIPA, promoveu uma palestra com o grupo Amigos do Com. O curso de administração lançou a campanha Lenço Solidário para a arrecadação junto aos alunos de lenços e cabelos que vão ser doados para a Associação de Combate ao Câncer de Marília. As pacientes que estão submetidas a esse tratamento, elas sofrem com a quimioterapia, com a radioterapia e a autoestima dessas mulheres fica muito baixas. E a gente dando um pouquinho da gente, um pouquinho que a gente doa, só um pouquinho, para elas é muito. E por que um lenço? Um lenço é uma alegria, né? É alegria. Fica colorido e elas ficam muito contentes. A prevenção é sempre mais importante. Então é importante a mulher se poupar todo mês. É a mulher se conhecer, né? Então quando a mulher, ela poupa a mama dela, se aparecer alguma coisa, ela vai conseguir identificar. Todos os tipos de câncer e o de mama não é diferente. Quanto mais precoce eu faço um diagnóstico, melhor é o tratamento. Outubro Rosa Univem. Abrace essa causa. Você também. Abrace essa causa. E aí 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 E aí